Olá, irmãos! Que a Graça e a Paz de Jesus estejam com vocês! Mais uma vez estamos nos encontrando para estudar o livro A Solução de Deus, do pastor Colin e Russell Standish. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 1, mas vamos dar uma pausa na leitura do capítulo 1 e vamos até o apêndice, lá na página 281. E vamos ver o que o pastor Colin diz sobre a escolha e a vontade. Vocês se lembram que nós paramos em um determinado momento em que existia um conflito no coração desse estudante de que o livre-arbítrio e o determinismo estavam chocando com o pensamento dele em psicologia. Como podia ser isso? Então aí ele tem a necessidade de nos explicar agora sobre a escolha e a vontade. Em que padrão nós estamos em relação a esses conceitos? Mas antes da gente começar, eu gostaria de orar com vocês. Querido Santo e Eterno Deus, graças te damos porque o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Pedimos a Ti agora, Senhor, a unção do Teu Espírito e a guarda dos Teus santos anjos. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito bem. Vamos então continuar lendo trechos importantes do livro para que a gente possa entender qual o pensamento que eles querem passar para nós. Então vamos lá na página 281. Apêndice A. B. Apêndice B. A questão da liberdade de escolha versus o determinismo É muito relevante hoje, não apenas no campo da teologia, mas também no campo da literatura, da história, da sociologia, da psicologia e da filosofia. Mas talvez seja no campo da ciência do comportamento humano que o conflito entre essas duas visões tenha maior significado para o cristão. Por que a ciência do comportamento humano? Porque, na verdade, se eu observar o comportamento humano dentro do determinismo, eu vou determinar que não existe mudança alguma que possa ser feita por aquela pessoa. Mas se eu observar o comportamento humano pensando que existe um livre-arbítrio, então eu posso abrir um leque de opções para que esse comportamento possa ser mudado através da escolha. Então, essa questão, essa liberdade de escolha versus o determinismo precisa ser elucidada. Então vamos seguir. Seria injusto confinar o significado do determinismo ou do intencionalismo dentro dos parâmetros de qualquer série de postulados. Deve haver necessariamente definições específicas e delimitadoras. Isso é justo, não é? Assim, as orientações a seguir representam a arena em que as questões da liberdade de escolha e do determinismo serão esplanadas. Então é muito importante a gente perceber que as coisas precisam ser esclarecidas, definidas, colocadas para nós, no nosso raciocínio, como pessoas inteligentes. Vamos saber, então, o que é o determinismo, o intencionalismo, a predestinação e a liberdade de escolha. Vamos juntos! O determinismo. O que é? Já falamos um pouco no nosso primeiro encontro, mas vamos colocar aqui a definição que o pastor Colin colocou. Sugere-se que, diante do conhecimento de todos os eventos causais, o indivíduo seja capaz de predizer exatamente a resposta comportamental a tais eventos. Não há reação ou escolha do indivíduo, prestem atenção nisso. Não há reação ou escolha do indivíduo que possa, de alguma forma, modificar, adaptar ou intervir na relação direta entre as influências e as respostas comportamentais. Assim, toda referência aos processos cerebrais ou fatores mentais, como a escolha, a decisão e a vontade, é negada. O indivíduo é completamente dependente do meio para o desenvolvimento de características de comportamento e de traços de personalidade. Olha que coisa séria! Então, o determinismo diz que não existe escolha e vontade e decisão. Acontece que você está sendo gerido pelo ambiente que você está, pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. São estímulos, eventos causais. E você pode predizer exatamente o que vai ser o seu futuro só porque você vive esse presente dessa forma. Bom, esse é o determinismo. Mas vamos então investigar agora o que é o intencionalismo. Seria o mesmo, o intencionalismo, que dizer que através da decisão ou da escolha, ou de qualquer outro processo cerebral, o indivíduo relacione as suas reações à situação presente. Então, existe aqui uma escolha, acontecem as coisas e eu vou fazer segundo a minha escolha, segundo as situações que estão acontecendo na minha vida. Normalmente, conclui-se que os processos neurológicos e os mecanismos do sistema nervoso central são as estruturas básicas que mediam essas decisões. Ok, não me parece errado o intencionalismo, não é? Dessa forma, o comportamento não pode ser definido simplesmente pelos estímulos e as respostas. Então, agora ele é diferente do determinismo. Deve-se levar em conta os processos mentais da pessoa e suas próprias decisões. Então, o intencionalismo, ele entra em choque, não é? Ele contradiz o determinismo. É muito parecido com o livre-arbítrio, não é? E é mesmo, não é? Então, o intencionalismo, ele leva em consideração as suas decisões e a sua capacidade de intervir no seu ambiente, através dos seus processos cerebrais. Mas temos também a predestinação. O que é a predestinação? A predestinação é o conceito, é um conceito que pouco se preocupa com a relação entre o estímulo do meio e a reação corporal. Não se preocupa nem com o que você pensa, nem com as coisas que acontecem ao seu redor. Alegue que a salvação independe das escolhas e das decisões do ser humano. E que Deus já predeterminou o destino eterno de cada pessoa. Ah, então, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer no meu futuro, com o que eu tenho que me decidir agora. Deus já me determinou o que eu vou ser, o que vai acontecer, as coisas que estão preparadas para mim. Essa é a predestinação. E a liberdade de escolha? Os defensores da liberdade de escolha, como os intencionalistas, é muito parecido, enfatizam a função dos processos mentais no comportamento humano. Afirmam que todo ser humano toma decisões e faz escolhas, tanto em relação à existência do dia a dia, quanto ao destino eterno, e que a salvação depende totalmente da aceitação ou da rejeição de Cristo. É isso. O livre abrito, a liberdade de escolha, ela prevê um Deus. Um Deus que está intimamente ligado com você. E que existe alguma coisa que movimenta a sua vida e é uma coisa espiritual. O intencionalismo não prevê a existência desse Deus. Prevê o funcionamento cerebral, prevê que você toma decisões, mas não a existência de um contato com o céu, de um contato com Deus. E a liberdade de escolha prevê isso. Prevê que você tem liberdade de pensamento, de decisão, não é? Mas também prevê que existe um Deus envolvido nas suas decisões. Vamos continuar. No estudo do comportamento humano, o conflito entre o determinismo e o intencionalismo torna-se crítico para a compreensão dos princípios psicológicos e sociológicos. Apesar de ter atingido a independência acadêmica cerca de 100 anos atrás, a psicologia tem sido investigada pelo homem durante séculos, sob a conotação da filosofia mental. Então, a gente sabe, a gente compreende que dentro da psicologia existe um conflito entre o determinismo e o intencionalismo. Então, muitas vezes, a gente pode estar pensando em psicologia, eu falo isso para os estudantes, para os profissionais de saúde e também para as pessoas que se interessam no conhecimento da mente. Existe, então, alguma coisa que entra em conflito? E se você tem essa preocupação e se existe alguma coisa dentro do seu coração que te coloca meio intrigado com o porquê de determinadas coisas, preste atenção no poder da escolha. Ela está intimamente ligada com aspectos filosóficos. O conflito entre o determinismo e o intencionalismo não era tão intenso no passado como hoje, mas antigamente o intencionalismo era aceito mais prontamente pela maioria, possivelmente devido às bases cristãs fortes que grande parte dos filósofos possuía. Então, esse trecho do livro é muito interessante porque agora eles vão colocar aqui um quadro. Esse quadro, ele não está em forma de quadro, mas ele está na página 283. Ele vai falar de um filósofo chamado Richard Hubble e ele faz argumentos a favor da liberdade de escolha e também a favor do determinismo. Então, vamos ver quais são os argumentos a favor da liberdade de escolha. Sem a liberdade de escolha, o homem não seria responsável pelo seu comportamento. Ou, o homem possui a liberdade de escolha devido à experiência subjetiva sentida na decisão. Deus ordenou que o homem tivesse liberdade de escolha. Então, quais são os pontos a favor da liberdade de escolha? Ah, eu preciso ter responsabilidade por aquilo que eu faço, não é? E eu tenho escolha porque eu tenho uma experiência subjetiva quando eu tomo uma decisão. Eu penso para tomar uma decisão. E uma coisa fundamental, Deus ordenou que o homem tivesse liberdade de escolha. Mas vamos também para alguns argumentos em relação ao determinismo. O determinismo é mais compatível com a natureza de Deus. Se Deus é onipotente e onisciente, resulta naturalmente em determinismo. Certo? Realmente, isso parece onipotente, onipresente, onisciente. Não é? Saber tudo o que vai acontecer e manipular tudo o que está acontecendo. Mas Deus não é assim. Né? As visões científicas devem ser deterministas. Sim, muitas coisas são deterministas. Não é? Se eu coloco a minha mão no fogo, eu tenho certeza que ela vai se queimar. Isso eu não preciso pensar e nem tomar nenhuma decisão subjetiva sobre a minha mão se queimar quando eu coloco no fogo. Então, muitas questões na nossa vida são deterministas. O determinismo é mais humanista do que a liberdade de escolha. Por quê? Por que Richard Hubble fala isso? Porque é mais fácil eu me condoer do meu irmão ou eu ter paciência com ele se eu achar que ele não tem escolha. Simples assim. E a liberdade de escolha? Vamos ver, então, mais três pontos a favor dela. O Evangelho afirma que o homem possui liberdade de escolha. Notem que a liberdade de escolha tem base no cristianismo. O homem conduz seus afazeres certo que possui liberdade de escolha. Isso é verdadeiro. Quando você vai fazer as suas coisas, quando você vai caminhar, você tem que estar certo que você é responsável por isso. A liberdade de escolha é a única posição racional que pode ser adotada pelo cristão. E o determinismo? A visão determinista leva em conta a motivação inconsciente. Tudo o que eu faço, eu não sou responsável por ela. O determinismo está mais em harmonia com a eleição, a soberania, a predestinação e a presciência de Deus. Sim, parece muito com um Deus que guia todas as coisas, não é? O determinismo capacita o homem a aceitar tudo o que lhe acontece como sendo da vontade de Deus e, portanto, o bem. Só que isso esbarra no caráter de Deus. Porque Deus é um Deus de liberdade. E em nenhum momento Deus quer nos controlar. Na página 218 e 219 diz assim. Ainda no apêndice, vamos ler um trecho. Porém, parece irracional aceitar o fato de que Deus tenha dado ao homem a liberdade de escolha, sabendo ao mesmo tempo a escolha que faria. Alguns alegam que o fato de Deus saber o futuro absolutamente predetermina o evento. Seria mais racional, certamente, concluir que Deus conhece todas as coisas, não porque predeterminou o evento, mas porque está ciente das escolhas que o homem fará. Então, a gente já tem luz sobre isso, não é? Deus, para ser onisciente e onipresente, ele não precisa controlar a sua vida sem que você tenha essa escolha sido feita. Ele controla a sua vida se você permitir e se você escolher, mas ele sabe o futuro. Lembra do texto que está em Isaías 14, verso 12 a 14? Ele cita esse texto aqui no apêndice. E serei semelhante ao Altíssimo. Com certeza, as hostes angélicas receberam liberdade de escolha. Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Lembra desse texto? Gênesis 2, 16 a 17? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vocês percebem que existe aí uma escolha? Vocês têm a árvore, vocês comem se vocês decidirem comer. Mas eu aviso vocês que certamente morrerás. É uma escolha. Desde o princípio, tanto os anjos quanto os pais da raça humana foram criados com a predisposição de praticar o bem. Mas depois que o homem escolheu desobedecer ao mandamento direto e explícito de Deus, não lhe foi mais natural seguir o caminho da justiça. A inclinação natural de escolher caminhos que os distanciavam de Deus passou a fazer parte da vida. Então agora a gente entra numa outra questão. A inclinação para fazer o mal. Ela surgiu depois do pecado. Então na verdade, não é que Deus nos predestinou para o mal. É que nós escolhemos esta inclinação na nossa vida. Mas isso não quer dizer que você não possa praticar o bem. Entende? Ainda, mesmo depois do pecado, eu tenho liberdade de escolha. Vamos ver alguns homens bíblicos aqui. Josué. Lembra? Josué 24, 15. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué coloca lá, ele escreve ali que ele tinha feito uma escolha. E qual escolha vocês vão fazer? Vamos lembrar de Elias? Elias lá no monte. O que ele disse? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. E o povo nada disse, nada lhe respondeu. Por quê? Porque existe liberdade de escolha. Deus estava colocando diante deles. Vocês querem me seguir ou não? E terminamos, então, com essa frase que elucida, então, o pensamento do pastor Colin e do Russell quando eles tiveram esse conflito com a psicologia. Os autores desta obra aceitam a visão de que o destino eterno do ser humano depende da sua escolha de aceitar ou rejeitar o dom de Deus acessível ao homem através do sacrifício de Cristo em favor dos pecados da humanidade. depende da nossa escolha, não é? Enquanto a gente lê esse livro e termina a história da trajetória da psicologia secular para a psicologia cristã, nós vamos saber que algumas coisas aconteceram para que essa visão, essa base do poder da escolha e da vontade fosse se firmando cada vez mais nessa trajetória da psicologia cristã. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Um abraço e até o próximo encontro.